No primeiro momento eu achei que fosse um médico, então eu estava em posição ginecológica e eu não conseguia enxergar o rosto. O depoimento forte é de Francine Toaldo, dentista e influenciadora digital. Ela afirma que foi vítima de importunação sexual e o mais grave, dentro de um hospital em Goiânia. Um episódio que causa revolta no marido dela, o cantor sertanejo Jorge Henrique. Quantas mulheres não foram estupradas? Quantas mulheres não foram assediadas assim, num estado total de vulnerabilidade? O caso que veio à tona agora aconteceu em setembro do ano passado. Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de falar muitas coisas. Com dores muito fortes, depois de uma intoxicação alimentar, ela precisou de atendimento de urgência e foi para o hospital, acompanhada da sogra, mãe de Jorge. O marido faz sucesso com o parceiro Rodrigo. A dupla já gravou com nomes, como Bruno e Marrone. É a que você mais cumpre, é a que mais me quer, é a média dessas três pessoas que se andam. E Marília Mendonça. Vai lá em casa hoje, bebe o mais comigo. Francine, imagino que seja algo muito difícil de reviver, de ter que falar, contar. Mas também preciso te perguntar por que você decidiu fazer isso agora. Eu esperei, Paloma, a decisão da justiça. Porque no primeiro momento eu não me sentia à vontade, sabe? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar muitas coisas. E minha advogada sempre me incentivou a falar, a ajudar outras mulheres, a falar o que acontece realmente. Francine conta que no hospital, um homem estranho que não fazia parte do corpo médico entrou no box onde ela era atendida. Ela estava sedada por causa da dor, mas percebeu que algo estava errado. Eu estava em posição ginecológica, sem a parte de cima, ela tirando os elétrons e organizando para poder fazer a sonda. Ela ficou perpendicular, eu não conseguia enxergar o rosto. E eu via só essas partes, os membros, né? E falando e a voz. Eu achei que fosse um médico. E mesmo sendo médico, eu já me senti mal. Eu falei, meu Deus, por que esse cara está aqui? Já não tem necessidade. A enfermeira está aqui, né? A enfermeira também ficou incomodada. E aí, quando ela falou, moço, eu não sei, você pode dar licença? Quando ela falou isso para o rapaz, minha sogra escutou. A sogra de Francine conseguiu expulsar o homem dali e foi atrás para descobrir quem ele era. Ela ficou indignada e indagou dele por que ele estava ali, que era um exame íntimo e que ele tinha que ter respeito. Ele cresceu para cima dela e falou, eu sou enfermeira. Jorge não acompanhou a esposa até o hospital. A presença do sertanejo poderia chamar muita atenção. Eu prefiro, quando acontece algo assim, que ele não vá, porque ele é uma figura pública. Francine é uma mulher discreta. Mas logo que se recuperou, dois dias depois, registrou o boletim de ocorrência na polícia. E esperava que o hospital ajudasse a esclarecer tudo. Não foi o que aconteceu. O hospital não forneceu as imagens das câmeras de segurança. Disse que elas não existiam mais. Segundo o Jorge e Francine, não houve qualquer colaboração na investigação por parte da unidade de saúde. Muito menos um pedido de desculpas. Cadê o respeito do hospital? Que não deu respaldo nenhum, que não deu atenção nenhuma, que não deu resposta nenhuma, que simplesmente tratou assim como se não tivesse existido. E aí a gente fala, não, então peraí, podia até deixar isso de lado, em nome da nossa intimidade. Mas não vai ficar. Francine, então, processou o hospital. E decidiu que só falaria depois de uma decisão da justiça. Ela ganhou o processo em primeira instância. Mas isso não diminuiu a indignação. A justificativa do hospital, eles falaram que aquilo ali pode acontecer sim, porque eles não se culparam, eles não me pediram desculpas. Eles não falaram, olha, nossa, que chato que aconteceu isso. Não. O que Francine viveu pode ser chamado de importunação sexual. Crime previsto no Código Penal com pena que pode chegar a 10 anos de prisão. A justiça entendeu que o hospital não protegeu Francine no momento em que ela estava sedada e vulnerável. Além do processo vencido por ela, na justiça cível, existe outra ação na esfera criminal, contra o homem que entrou no box. E agora o trabalho da polícia judiciária é esclarecer se esse indivíduo somente agiu com absoluta falta de bom senso, ou se efetivamente o desejo dele ao contemplar as partes íntimas daquela paciente que ali estava, em situação de vulnerabilidade, era satisfazer os seus desejos sexuais mais íntimos. Márcio Linhares é presidente da cooperativa, da qual o suposto enfermeiro fazia parte quando tudo aconteceu. E se lembra da versão contada por ele. Ele entrou lá como a parte da equipe. Autorizado. Autorizado. E faz parte do protocolo para a remoção do paciente, pegar o quadro clínico. E, em determinada hora, parece que bateu, pelo que nos falou, bateu na porta, abriu, deparou com a cena, pediu desculpa e se retirou. Algo muito rápido na versão dele. Muito rápido. Entre os nossos contratantes, entre os próprios cooperados, a gente nunca teve nenhum tipo de problema disciplinar, principalmente nesse sentido. Porque eu sei que ele é casado, então é uma pessoa séria. O suspeito, que afirma ser enfermeiro, tem uma empresa de transporte médico. Nós fomos até lá. Ele está trabalhando? Você sabe como que eu posso encontrar ele? Eu estou com celular. Falamos com ele por telefone, mas o homem se recusou a gravar entrevista e disse que o advogado falaria por ele. Por meio de nota, o advogado que representa o suposto enfermeiro afirmou que o cliente não tem qualquer participação no episódio mencionado e condena veementemente qualquer tipo de abuso e importunação. Os representantes do hospital também não quiseram gravar entrevista. Enviaram uma nota dizendo que prestaram toda a assistência, que o socorrista não integra a equipe do hospital e que sua ação foi devidamente apurada e que as providências necessárias foram tomadas. Francine tenta superar o que aconteceu, mas não deixa de pensar no que poderia ter acontecido. A enfermeira podia ter derrubado as coisas do exame no chão, podia ter ido buscar umas novas. Ele poderia ter entrado, poderia ter feito... Pega o menino sozinho no box. Como coisas que já aconteceram, inclusive em Goiânia. Por mais que não tenha responsabilidade pelo que aconteceu, Francine não consegue evitar o sentimento de culpa. Eu sei que só vai entender quem, de fato, já sofreu algum tipo de violência, porque a gente se sente culpada e as pessoas não entendem. E não é o culpada pelo ato, é culpada pelas opções que a gente optou para poder chegar... De ter se colocado naquela situação. Para chegar até lá, sabe? Isso tem a ver com a construção emocional que a pessoa carrega, de que ela teria obrigação de estar controlando tudo, ela enxerga tudo sob essa ótica. Mas é óbvio, evidente, e até racionalmente, ela sabe que ela não poderia ter evitado nada. Francine conseguiu reunir forças para denunciar o que passou e encorajar outras mulheres, vítimas como ela. E é isso que eu acho importante, as pessoas terem uma rede de apoio, sabe? Que te incentive, que te põe para cima, que falem, olha, você não é culpada, está errado demais, vamos lutar pelos seus direitos, bola para frente. Quem for te criticar, a maioria vai te apoiar. Se foque nisso.